Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e vamos ver o resumão do sexto episódio da segunda temporada de Oak Island. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, o episódio foi dividido, porque tinha uma equipe na França e tinha uma equipe na ilha. Lá na França está o Marty e o seu filho Alex Lagina, e na ilha ficou o Ricky e os outros membros da equipe para a realização do teste do corante. Vocês lembram que terminou o último resumão falando que eles iam para a França? Que o Alex, filho lá do Marty, recebido uma ligação, falando que era para eles ir para o sul da França, para aprender sobre Oak Island? Pois bem, nesse episódio eles vão estar lá. Eu vou começar falando aqui sobre o Ricky e a equipe que ficaram na ilha e fizeram o teste do corante. Foi dividido ao longo do episódio inteiro, aí eu juntei tudo e vou falar tudo de uma vez agora. O que é o teste do corante, para quem não sabe? Consiste em jogar um corante no Poço 10X, e esse corante ele supostamente sairia pelas armadilhas que inundam esse poço e os outros da ilha para o mar. Aí o mar vai ficar com o corante e onde estiver o corante, eles vão saber onde está mais ou menos as armadilhas, porque os irmãos tem que desativar as armadilhas para poder cavar o poço, senão ele vai inundar sempre. O programa conta uma história interessante da época do Dan Blankenship, o senhor lá de 92 anos que está vivo até hoje, que em 1980 ele estava realizando uma operação de bombeamento no Poço do Dinheiro, e era inverno, então estavam meio congeladas as águas ali ao redor da ilha. E quando ele olhou para a Bahia, tinha quatro círculos no meio do gelo, quatro buracos, então o Dan acredita que é por ali que pode estar alguma armadilha. Esses quatro buracos seriam a água que ele estava bombeando lá, saindo pelas águas. Então, aí que ele conta essa história aí para o Marty, o Marty posiciona a equipe que está com ele, vão ficar em barquinhos, um fica nesse local aí onde houver esses buracos, o outro vai ficar na enseada Smith, enquanto ele mesmo vai estar em um helicóptero, que vai ficar sobrevoando a ilha para ver do céu se sai algum corante em algum lugar. E o corante é jogado, jogaram o corante, e eles sabem que pode demorar várias horas para esse corante chegar até o mar. E a equipe fica lá esperando, Rick fica sobrevoando a ilha, atrás do corante, até que o piloto diz, vamos subir um pouco mais que a gente pode ter uma visão melhor. Quando sobe, eles veem uma puta mancha verde assim em um canto da ilha. O que faz o Rick achar que é o corante que está saindo por ali, ele manda uma equipe em terra lá, vai até lá, corre, corre, corre. A equipe pega o barquinho, chega lá, aí ele pergunta, vocês estão vendo algum corante na água? Ele diz, não, infelizmente a gente não está vendo nada aqui. Foi alarme falso, era simplesmente algas marinhas, o verde, não o verde do corante. Ele também podia ter jogado um corante vermelho, né? Foi para quem jogou um verde, ele confundiu com alga. Foi acabando a gasolina do helicóptero, foi acabando a luz do dia, e então o Rick teve que dar por encerrada as buscas. Não conseguiram detectar a saída do corante. O teste do corante então não foi realizado com sucesso. França, Montségur. Agora nós vamos para a França, falar da outra equipe, o Marty e o Alex Laguino, seu filho que estão lá, juntamente com a pesquisadora Kathleen McGowan, mais uma pesquisadora entra aí para a série, que diz que tem a solução para o que está a Oak Island, e o que está enterrado lá embaixo. Ela diz que é a Arca da Aliança, o Santo Graal, e os tesouros mais sagrados e importantes da humanidade. Ela os leva para um lugar chamado Montségur. É uma fortaleza, no alto de uma montanha, numa paisagem maravilhosa, coisa mais linda do mundo. Quero pegar a Ana e a gente passear lá de carro ainda. Rapaz, que lugar lindo! E ela conta a história que essa fortaleza era dos Cátaros, e os Cátaros eram um povo que eles conseguiam tratar suas histórias desde a época de Jesus. E ela diz que nessa fortaleza, Montségur, eles guardavam os maiores tesouros da humanidade, com a Marca da Aliança e o Santo Graal. Só que aí, 1209 d.C., o Papa Inocêncio IV, autorizou o massacre dos Cátaros. E milhares de Cátaros foram mortos, porque eram Cátaros. 500 ficaram refugiados nessa fortaleza. E eles ficaram encurralados, com o passar do tempo, foi batendo fome, foram ficando sem suprimento, cansados e tal, se renderam. Mais 200 surpreenderam o exército que estava ali na cola, e falaram, dá duas semanas de trégua para a gente, que nós vamos nos entregar. E eles deram o exército. Nessas duas semanas, eles pegaram esses tesouros, e alguns deles conseguiram escapar da fortaleza, e os levaram para os Templários, na cidade de René-le-Château. Então, vamos agora para René-le-Château. Mecky Gohan, Alex e Marty vão então, ali a René-le-Château, na casa de um Templário moderno, sim, um Cavaleiro Templário moderno, existe a nova Ordem dos Templários, e conhece um homem chamado Toby Dobler, ele confirma que o tesouro templário nunca foi encontrado, fala isso para os irmãos, fala, eu tenho certeza que o tesouro templário nunca foi encontrado, e que se eu fosse começar uma busca, eu começaria por Oak Island. Aí os irmãos ficam, oh, oh. Ele conta a história, então, dos Templários, que foram perseguidos pelo rei Felipe o Belo, ou Felipe IV, e que na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, eles foram capturados, e vários foram mortos em fogueiras, mas que alguns conseguiram pegar, escapar, logicamente alguns iriam conseguir, e eles pegaram, montaram no barquinho e vieram em direção a Oak Island, e que isso pode ser provado através de túmulos templários encontrados na ilha. O que é um túmulo templário? É simplesmente uma pedra com uma espada, e existe um túmulo assim, é a pedra central da Cruz de Nolan. Cruz de Nolan, aquela lá, lembra que falou lá no primeiro episódio, falou bastante dessa cruz, o pesquisador lá, Peter Amundsen, que conecta com o céu e tal. A pedra central dessa cruz é provavelmente um túmulo templário. Eles então vão para a famosa igreja da vila lá de René-la-Chateau, que é a mais misteriosa da França, e a igreja é lotada de simbolismo. A McGill diz que é a igreja mais fantástica que ela já viu, ela poderia ficar três dias ali, falando, falando o que tem ali de enigmas. E uma das coisas interessantes que eles mostram é uma estátua de São João Batista. Nessa estátua tem milho, tem um pé de milho embaixo. Por que é ter milho nessa estátua, se o milho não é nativo da Europa? Seria uma pista relacionando milho? Quem assistiu o meu resumo anterior sabe que aquele outro pesquisador, Dan Holmsten, o sueco, ele foi lá na ilha e falou que existia uma outra mensagem naquela placa de 27 metros, que significava, basicamente, para jogar milho num buraco que tinha, e aí ele ia tapar o buraco e aí não ia inundar para pegar o tesouro. Parece que era uma pista então que tinha ali naquela igreja. Sobrados, para que então ia ter o milho? Olha que interessante, tudo vai se encaixando, cara, é muito legal esse negócio aí. Agora eles vão para um outro local, 11 quilômetros dali, chamado Al-Lilleble. Ó, ó, meu francês está... Al-Lilleble. Nessa ilha, a McGill leva o Marty, o Alex, para ver uma abadia, onde a lenda diz que estavam os maiores tesouros da história. E ela prova isso falando que os nazistas foram em massa para essa abadia, cavucaram lá até, tentando encontrar a Arca da Aliança, pois o Hitler achava que se ele encontrasse a Arca da Aliança, ele ia ganhar a guerra. Graças ao bom Deus, ele não encontrou. Depois eles vão e encontram o Cavaleiro Templário de novo, Toby Doppler, que os leva às termas ali do local, para ver uma intrigante estátua, estátua, sei lá, uma coisa entalhada na pedra. E mostra uma cruz templária, um raio de luz descendo do céu, em direção ao aperto de mão. Ele fala que os templários recebem os seus conhecimentos do céu, e que o aperto de mão é um sinal secreto da maçonaria. A McGowan diz que esses símbolos remetem à Escócia, que muitos dos templários se refugiaram na Escócia, e que é para lá que eles têm que ir agora. E é lógico que o Alex e o Marty vão para a Escócia, mas antes eles fazem uma reunião com a equipe que está lá em Oak Island. A reunião na sala de guerra. Rick então dá a notícia para o irmão, que eles tentaram realizar o teste do corante, mas falharam, não deu certo, e que agora ele espera focar suas atenções no posto 10X, enviando o mergulhador para lá e tal. E o Marty, tá, tá, tem problema, vamos fazer isso. Eu tenho muito dinheiro, vamos fazer. E aí o Marty está empolgadão, porque ele diz para o irmão e para a equipe, que ele obteve muitas informações interessantes lá na França, que foi uma pena o irmão dele não estar lá, o Rick, para ouvir tudo o que ele ouviu. O Rick fica até espantado, fala, nossa, é difícil ver o meu irmão empolgado assim e tal. E aí ele fala, venham para cá, equipe, venham para a Escócia, vamos todos para a Escócia, para continuar esse mistério. Aí, equipe, é lógico, meus amigos, quem pode, pode. Vamos para a Escócia? Vamos, vamos. É babadinha aqui, eu preciso calcular. É bom ter essa grana para isso, hein, meu amigo? E aí o próximo episódio vai ser eles da Escócia. Não passou, resumão do que vai ser o próximo episódio no final. Sempre passava, na hora que acabava o episódio, eles passavam uns dois minutinhos falando o que ia ter no outro episódio. Mas ontem não passou isso daí, não. Então, eu acredito que vai ser eles na Escócia, né, provavelmente. Vamos aguardar a sexta-feira, então, para assistir o sétimo episódio e trazer o resumão para vocês aí depois. Então, brazo, espero que tenham gostado aí desse resumão do sexto episódio da segunda temporada de Oak Island, o mistério mais fascinante de todos os tempos. E é isso aí! Até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu. Se inscreva. Se inscreva no canal. Assombrados, .com.br, você não se inscreva. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu.